Eu vou falar sobre as leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, onde todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento desde que não atue uma força sobre ele. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso desde que não venha uma força e faz com que ele se movimente. Se o corpo já está em movimento, ele vai continuar em movimento desde que não venha uma força e faça com que ele pare o seu movimento e fique em repouso. Já a segunda lei é a lei do princípio fundamental da dinâmica, onde nós vamos ter uma fórmula FR é igual a M vezes A, onde FR é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração. Na terceira lei, é a lei da ação e reação, onde toda força de ação provoca uma força de reação que tem o mesmo valor e direção, porém tem sentidos opostos à ação. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente tem uma parede e nós temos uma mão. Essa mão está fazendo força na parede, ou seja, a mão está sendo a ação. E a parede, ela está sendo a reação. Então, a mão foi a ação e a parede foi a reação. A ação e reação nunca estão no mesmo corpo, ou seja, não tem como a mão ser a ação e ao mesmo tempo ser a reação. Ou ela é ação ou ela é a reação. A parede é a mesma coisa, não tem como a parede ser a ação e ao mesmo tempo ser a reação. Agora, falando um pouco de energia, nós temos a energia cinética, que é a energia de um corpo que está em movimento. Então, se um corpo está em movimento, ela é chamada de energia cinética, que é EC, que é a energia cinética, é igual a M vezes V ao quadrado dividido por 2, onde M é a massa e V é a velocidade. Aí, o segundo tipo de energia é a energia potencial gravitacional, que é uma energia de um corpo que se encontra elevado em relação a um referencial. Então, é a energia de um corpo que está elevado em relação ao referencial. Então, se a energia do corpo está maior que o referencial, a gente usa a energia potencial gravitacional, que é a energia potencial gravitacional que é igual a massa vezes gravidade vezes a altura. Já a energia potencial elástica, ela funciona da seguinte maneira, é a energia armazenada em um corpo que foi deformado como molas e elásticos. Ou seja, a energia armazenada em um corpo só, ela foi deformada, ou seja, ela foi modificada como molas, elásticos e tudo mais. E aí, a fórmula é a seguinte, energia potencial elástica, que é igual a K, onde o K é a constante elástica, vezes X ao quadrado, que é a deformação, dividido por 2. O outro tipo de energia é a energia mecânica, onde é a soma das energias do tipo mecânica que em um corpo tem um determinado instante. Ou seja, você soma todas as energias em um corpo, ela tem um determinado instante, que é EM, que é a energia mecânica, é igual a energia cinética mais energia potencial. Agora, falando sobre onda. Onda é qualquer perturbação, vibração, oscilação, pulso, batida e etc., que se propaga no espaço e no tempo, geralmente, com transferência de energias, mas sem transporte de matéria. Agora, eu vou falar sobre quantidade de movimento. A fórmula da quantidade de movimento é Q, que é a quantidade de movimento, é igual a massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é a interação entre dois corpos. Então, a interação entre dois corpos pode ser medida pela quantidade de movimento, que é essa fórmula aqui que eu acabei de falar. Agora, falando sobre impulso, a fórmula do impulso é I, que é o impulso, é igual a força, vezes o Δt, que é o tempo. O impulso é a força aplicada em um corpo. Então, quando você aplica uma força em um corpo, isso vai gerar um impulso no outro corpo. Então, ela pode ser calculada por esta fórmula.